Salve gente, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir encontrar todas as figuras encapuzadas do Dread. Pra quem não sabe ou não viu elas ainda, elas são figuras que vão te dar uma missão ali, pedir alguns peixes pra te alimentar pra elas. E se tu completar essas missões, tu ganha um livro. E esse livro normalmente vai te ajudar bastante, são livros bem bons pro jogo aí. Mas enfim, vamos pra localização dela. Eu vou deixar aqui esse mapinha que eu fiz marcando cada um deles. Pra vocês dar uma olhada se quiser printar, quiser usar ele pra encontrar vocês mesmos ou eles. Mas enfim, a primeira figura que a gente tem ali mais perto das medulas, é a figura azul. Ela vai te pedir basicamente peixes litorâneos, que faz ela ser uma das mais fáceis de fazer. Fora do mapa, ela fica ali bem pertinho das medulas, bem do ladinho do colecionador. Seguindo a esquerda dele vai ter uma ilhazinha isolada, e lá que ela vai estar. Depois de falar com ela, ela vai te dar essa missãozinha em que tu precisa alimentar ela. E o primeiro peixe que ela quer é uma cavala pintada. Esse peixe é bem tranquilo de conseguir, ali nas medulas tem bastante. Então é só voltar ali nas medulas, pegar e entregar pra ela. Assim que tu entregar a cavala pintada, ela vai dizer que ela ainda tá com fome, e agora vai pedir uma cavala rei. O bom é que esse peixe também é litorâneo, e é fácil de encontrar. Você só vai ter que dar uma voltinha até os penhascos da tempestade, porque é lá que ele fica. Ele vai estar ali bem na frente da doca, onde a gente faz nossas melhorias ali. Aí é o mesmo processo, só pegar ele e levar lá pro cara. Assim que ele detonar esse peixe e ficar de buchinho cheio, ele vai ter um último pedido, e é uma cavala serpente. O bom é que também é litorâneo, mas mais uma vez a gente vai ter que dar uma volta, e dessa vez é lá na espinha do diabo. É um lugar complicadinho, mas é bem fácil de achar também, vai estar bem perto da doca ali. Tá num lugar mais mapa aberto, né, e pra quem jogou o jogo sabe que o mapa aberto não é muito legal. Mas é bem fácil de pegar, e daí é só de novo pegar ele e levar lá. Assim que tu entregar o terceiro peixe, ele vai se sentir saciado, e aí ele vai te dar um livro como recompensa. O livro que a figura azul te dá é o livro de negociações e barganhas. Com esse livro tu consegue vender as coisas 5% mais caras, e comprar elas 5% mais baratas. Então te dá uma ajudinha bem boa ali no começo do jogo. Agora vamos pra próxima figura. A figura amarela fica ali perto dos piascos da tempestade, e umas ilhazinhas meio isoladas à esquerda. É bem fácil de encontrar, vai ter uma ilhazinha com duas pedrinhas na frente, e é só seguir reto que vocês vão encontrar. Porém, o recomendado, tá, pra vocês fazerem a amarela, é que vocês já tenham feito as missões da bacia estelar ali, falado com a pesquisadora. Porque o segundo peixe que ela pede é a abissal, e no começo do jogo a gente não tem ainda a pesca abissal. Mas, se você já tiver peça de pesquisa, você pode fazer a pesquisa aí pra conseguir fazer essa missão. Ou você pode falar com a pesquisadora e tentar fazer a missão dela, e ela vai te dar o equipamento de amostragem, que basicamente vai resolver esse problema. Mas continuando, a figura amarela é um pouco mais exigente que a primeira, mas no começo ela vai apenas te pedir um pargô litorâneo. Que tu vai encontrar na bacia estelar. Lembre-se de usar a luneta ali pra encontrar ele no meio de todos os peixes que tem na bacia estelar. E se vocês não estiverem encontrando, pode ser porque tá de noite, e ele é um peixe do dia, tá. Então depois de levar ele pra figura, ela vai te pedir um peixe ogro. E esse é o peixe abissal que tu vai precisar de equipamento. Não esquece de usar a luneta, e tu vai acabar encontrando ele ali, mais pra fora da bacia estelar ali, não na área de dentro. Mas cuida pra não confundir ele com o peixe diabo, porque é parecido, e o peixe diabo é enorme. E o peixe ogro é um peixe bem pequenininho, que ocupa um slot só no barco. Entregando pra ele, ele tem um último pedido, e é um caranguejo azul. O caranguejo azul a gente consegue pegar também, da bacia estelar. Só que dessa vez é com um covo. Então, se você quiser deixar uns covos por lá pra se adiantar, é bom. Mas hoje em dia não é mais necessário, porque não tem um timer. Antigamente, antes do jogo atualizado, tinha um timer pra fazer essas missões. Mas hoje em dia não tem. Então depois de esperar um tempo, provavelmente você vai pegar ele no covo. E depois de entregar, ele vai te dar um livrinho aí, de pesca avançada. Que vai fazer com que as tuas varas sejam 15% mais eficientes em puxar os peixes. A próxima figura é a figura de roxo, que fica ali pertinho da praia torta. Pra achar ela bem simples, é só seguir reto na doca ali da praia torta. E dobrar pra esquerda, seguindo a ilha, encostando a ilha. Até que tu encontra essa ilhazinha isolada, bem na esquerda da praia torta. A figura roxa vai estar ali sentadinha perto da areia. E o primeiro peixe que ela vai pedir é um tarpon. O tarpon é de águas rasas, e tem um bem pertinho ali dela. Virando um pouquinho pra direita, e seguindo reto. Tu vai encontrar ele ali, bem no comecinho da praia torta. E depois de pegar ele e entregar, ela vai te pedir um limulo. Ou limulo, sei lá como fala o nome desse peixe. É, enfim. O único jeito de pegar ele é com o covo. Eu recomendo colocar um pouco mais dentro da praia torta. Porque tem mais chance de vir caranguejo. Agora é só aguardar, e assim que ele vir, entregar pra ele. E por fim, o último peixe que ele quer é um olho de barril. O olho de barril também é um peixe abissal. E ele vai estar lá na bacia estelar. Eu gosto de entrar na bacia estelar, e dar uma olhadinha à direita do farol. Normalmente tem um ali. E ele também é bem tranquilo de pegar. Depois de pegar ele, a gente só leva lá, e ganhamos mais um livro. O livro que a figura roxa te dá é um dos melhores. Porque aumenta em 7,5% a velocidade dos teus motores. E isso te deixa muito rápido. E agora pra finalizar, a gente tem a figura de capuz vermelho. Que fica lá na espinha do diabo. Umas ilhazinhas também isoladas à esquerda. Depois de encontrar ele ali, sentadinho nas predas. Ele vai te dar a missão de encontrar um peixe cobrelo. E fica ali na espinha do diabo. Só que esse peixe só tem de noite, tá? Então, tenta pegar ele de noite. Se for de noite, vai ter um ali bem pertinho da doca. Bem na direita da doca. Aí é só pegar e entregar. Concluindo essa missão, ele vai te pedir agora um agulhão. É bem estranho ele pedir esse peixe. Mas esse peixe tá lá no comecinho do jogo. Nas medulas. E ele é um peixe oceânico. Então, provavelmente você vai precisar de uma peça de pesquisa. Pra conseguir pegar peixe oceânico. Caso você ainda não desbloqueou isso. Vale lembrar que o peixe oceânico, ele não tem só nas medulas, tá? Ele tem em vários lugares pelo mapa. E eu acabei pegando no meio do caminho pras medulas. Encontrei um no caminho. E peguei. Aí é só entregar pra ele. Que ele vai fazer o último pedido dele. Que é um tubarão cobra. Que também é vulcânico. E tem bastante ali na espinha do diabo. Bem tranquilo de achar. Depois de pegar o tubarão cobra e entregar. Dá recompensado com o teu último livro. Engenharia Náutica. Que faz com que equipamentos deterioráveis. Percam a durabilidade 15% mais devagar. E pior é que eu não tenho ideia do que esse livro faz. Eu não sei se isso faz com que os peixes apodreçam mais devagar. Ou se os materiais que a gente coleta pra upar o barco não vão deteriorar. Eu não tenho ideia. Mas enfim. Esse foi o meu guia aí pras figuras encapuzadas do Dredd. Eu espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Não esqueça de se inscrever se eu te ajudei. Comentar o que você achou. Um beijo. E até a próxima.